Chico, vem cá, eu soube que você anda com preocupações ecológicas, assim, enormes, é verdade? É, ecologia, pra mim é um grande grilho, eu sou, eu não sou contra a ecologia, eu sou contra os exageros da ecologia, porque, por exemplo, a Greenpeace, que é uma entidade reconhecida mundialmente, eu tenho a maior antipatia da Greenpeace, porque eu acho que muito mais preocupante é a, sabe, a Black Hungry, existe uma Black Hungry no mundo, a Etiópia, devia ser a preocupação desse pessoal que fica, não corta essa árvore, não sei o que, não mata as baleias, eu não vejo, eu não descobri até agora qual a utilidade do hipopótamo, por exemplo, e por que o hipopótamo é isso? Eu já andei pesquisando, eu não conheço ninguém que crie o hipopótamo, sabe que leva o hipopótamo de manhã pra fazer cocô na praia, você já viu alguém, uma correntinha, lavando o hipopótamo, não existe, não existe uma pessoa que coma hipopótamo, não se pode, só? A não ser outro hipopótamo, só. Então, agora, não pode matar o hipopótamo, não pode nascer hipopótamo. Por que não pode matar hipopótamo? Não pode. Por que você está tão radical com o coitado do hipopótamo? Você não acha que uma coisa leva à conscientização da outra? Quer dizer, se você não mata o hipopótamo, você também não vai deixar o golem correr de forma? Mas por que é que pode matar boi e não pode matar girafa? Girafa só serve pra espiar, pra ver ela de cima, pra ver pra tudo. Qual é, Jô, a utilidade da girafa, me diga, uma utilidade da girafa? Rinoceronte. Rinoceronte, rinoceronte. Eu tô com vontade de comprar... Por que tu mata rinoceronte pra tirar o chifre, pra raspar, pra fazer afrodisíaco? Com o chifre? É. Você acha certo isso? Não, a não ser que ele tenha uma utilização prática para o chifre. Mas, afrodisíaca, o chifre, o chifre não é afrodisíaco. Não, do hipopótamo, do... O giroceronte diz o que é afrodisíaco. Não sei, girafa, baleia, não pode matar baleia. A baleia que não pode matar gente, isso que... Ninguém se preocupa comigo, eu preocupo com a baleia. Eu mergulho no mar, uma onda me cobre, eu fico naquele lugar onde a onda prepara a arrebentação, ninguém vai me salvar, eu tenho que quebrar o meu galho sozinho. Se uma baleia fica ali, vem 12 pra salvar a baleia. Pô, por que a baleia e não eu? Entendeu? Você não encalha, Silvio. Mas a baleia encalha, coitadinha. Mas acontece que eu acho que isso é um exagero. Sabe, eu tô com vontade de comprar vários hipopóteles e mandar um pra casa de cada um desses caras psicologistas. Desses psicologistas. Eu vou dar um presente pra você, o que é? Um hipopótese. E põe naquele lugar, dentro do elevador dele. Pequenininho, que é pra crescer no apartamento. Filhote. Pra crescer no apartamento. Eu não sabia que você tinha esse ódio de hipopótese. Não, eu não tenho ódio de hipopótese. Eu já não gosto de doce de coco, agora é hipopótese a primeira vez. Mas é que o hipopótese é inútil, o doce de coco alimenta. Por exemplo, as pessoas que se preocupam com a extinção do mico-leão-dourado, elas poderiam se preocupar muito mais com a extinção das crianças que estão com fome nas favelas, as crianças que morrem no Nordeste. Essa é uma extinção preocupante. Agora, se acabar o mico-leão-dourado, o que falta vai fazer pra gente? Eu só quero saber isso. Como se fosse... A gente abre o jornal... De manhã. A gente acorda e assim... Acabou o mico-leão-dourado. Todo mundo cai em pranço aqui no show.